Eu tava com trás, tava com esse bicho aqui, eu fiquei em revista pra dar som e eu acabei dentro da rua, e eu não sei o que é isso, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro. Meu nome é Dan Moçelaria, agora que você vai lá pega, era um dragão, eu não gostei, eu não gostei, eu acabado de pegar ele, eu acabado de pegar ele, eu não gostei, eu falo nem fim, 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 eu não gostei, eu peguei aquela bosta de narga, eu peguei aquela bosta de narga, Obrigado.